Chegar ao centro da cidade foi uma tarefa difícil para essa turma. Aí muito alagamento tem nas estradas, muito ruim para a gente trafegar nas estradas aí, né? É perigoso demais, a estrada fica escorradinha, fica ruim demais, ali embaixo ali está igual um brejo. A Avenida Pedro Neiva de Santana é a única via de acesso que liga Imperatriz aos municípios de João Lisboa, Senadola Roque e Amarante. Durante os 9 quilômetros da avenida, existem três grandes pontos de alagamento como esse, que estão dificultando o tráfego de veículos. Com a água da chuva, a pista fica escorregadia e os pneus perdem a aderência. Ao passar pela poça, a água da chuva praticamente cobre o veículo, reduzindo a visibilidade do condutor. A velocidade é outro problema. Nem a faixa de pedestre os condutores respeitam, o que tem gerado vários acidentes. Ano passado, de acordo com os dados do SAMU, foram 151 com 6 mortes. Nesta sexta-feira, mesmo com a presença do sol, vão ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia, principalmente no norte do Maranhão. Em São Luís, terá mais um dia de chuva. Em Imperatriz, Balsas e Chapadinha, a mínima é de 22 graus. Em Alcântara, máxima de 30. Em Bacabal, mínima de 21. Em São Luís, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Missão Legenda Adriana Zanotto